Eu sabia que esse aparelho é um analisador de antenas? As funções principais desse aparelho é te mostrar potência e te mostrar estacionária. Você sabe o que é estacionária? Se você não sabe hoje, você vai aprender. Quando você aciona o microfone, você começa uma transmissão. O equipamento vai gerar essa transmissão, vai sair por esse conector, vai vir pelo cabo, vai passar pelo leitor de estacionária, que vai medir a potência e vai medir o reflexo. Sim, de um lado você vai ver a potência do rádio, medida em watts, e do outro lado, ou propriamente embaixo, você vai ver o SWR. A gente entende por relação de ondas estacionárias. Você vai ver a leitura de estacionária da sua antena. Isso é negócio de estacionário. É aqui que você tem que começar a prestar bastante atenção. De nada adianta você ter um equipamento desse se você não está entendendo o que você vai fazer com ele. Isso você vai aprender hoje. O que a gente vai utilizar? Analisador monobanda. Está usando o seu radinho pequeno e você não tem um leitor de estacionária. Olha aqui, já está instalado no carro. Como é que você vai fazer? Eu tinha te explicado anteriormente. O sinal vai entrar por aqui, ele vai sair por ali. Está vendo aqui? TX de transmissão e antena de transmissão. Eu vou usar de antena essa aqui. Antena móvel PX, 1 quarto de onda, 11 metros. Marinox base prolongador. Está vendo? Ele tem um prolongador de 60 centímetros. A vantagem disso é o range de frequência que você tem para poder operar. O que significa isso na prática? É a boa estacionária em diversas frequências. A gente pensa em uma antena com base de prolongador, a gente pensa desse jeito aqui. A gente pensa em uma antena que já vem esse tipo de base sem aquela mola. Se você ler 60 centímetros de prolongador, você vai contar esse 60 daqui até aqui. Ele não conta essa base aqui não. Então você tem bem mais que 60 de prolongador. A estética dessa antena é exatamente essa aqui. Olha que coisa linda, bicho. Fica muito bem acabada, né? Você é instalador e o seu cliente quer que você deixe a estacionária 1.1 no canal 5. Como é que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é analisar se a antena está grande ou se ela está pequena. E como é que você vai fazer isso? Você é instalador, você tem que ter seu rádio, né amigão? Colocar o seu rádio instalado. Não precisa de ser no carro, pode ser no teto do carro. Aqui em cima você bota um paninho. Aí você vai emitir sinal na banda A, na banda B, na banda C, na banda D, na banda E e na banda F. Como é que você vai fazer isso? Você vai na banda A, dígito 20. Você vai anotar a estacionária da banda A, dígito 20. Banda B, dígito 20, anota. Banda C, dígito 20, anota. Na banda D, na banda E e na banda F, da mesma coisa. Você vai analisar qual que está mais baixo. A que está lá embaixo ou a que está lá em cima. Se a estacionária estiver boa nos canais baixos, a antena está grande. Se ela estiver boa nos canais de cima, na banda F, é porque a antena está pequena. Que é o papel do instalador ou da pessoa que está instalando para poder fazer a coisa certa. É fazer essa análise. Se você não está vendo ali o negócio de forma panorâmica, você não vai conseguir acertar. Calibrar aqui na banda A. Aciona o rádio, por favor. Beleza. Banda A. Quanto de estacionária? Pouco mais de dois de estacionária. Agora a banda B. Pouco mais de dois também. Agora a banda C. Também. Banda D. Banda E. E agora a banda F. Ou seja, a antena está grande para a banda F. Eu vou ter que diminuir a antena. Agora utilizando aquela chave Allen que vem na antena, você vai fazer o ajuste. Duplo ajuste de cá e de cá. Está vendo? Você vai afrouxar e vai diminuir essa antena para poder subir o range dela. Diminuir a antena aqui mais ou menos uns 10 centímetros. Vamos fazer o teste de novo. Banda A. Deixa eu acertar aqui. Já abaixou um pouco a estacionária. Banda B. Banda C. Já abaixou mais. Banda D. Banda E. Já está um pouquinho mais alta. Banda F. Banda F. Eu vou ter que baixar um pouquinho mais essa antena. Achei a antena 20 centímetros. CD acontece de novo. Banda A. Fazer a medição aqui. 1,5. Banda B. Banda C. Já abaixou. Banda D. Banda D. Olha como é que ficou bom, cara. Banda E. Banda D e banda E zerada lá. Banda E. Agora Banda F. Olha aqui, Teteia. O tempo demorou na prática para poder ajustar essa antena. 3 minutos. Significa que você pode utilizar o seu analisador de antenas monobanda da Core para poder ajustar a sua antena e deixar o seu rádio com o melhor desempenho possível. Você viu qual que é o investimento? É baixinho. Você pode ainda ajudar os seus amigos a instalar o PX no carro, no caminhão deles. Toda vez que você for mexer com a instalação, se você tem esse tipo de instrumento, você não tem emolação. Vai garantir que você tem o melhor rendimento com a mais baixa estacionária. Fazer mais vídeos nesse sentido para você poder aprender a lidar com todo tipo de antena. Se inscreve aqui no canal, se inscreve na Escolinha de PX, manda um WhatsApp para esse número aqui e fala assim, alemão, me coloca aí na sua transmissão, me coloca no seu grupo. Eu quero muito receber as atualizações, eu tenho certeza que você vai gostar. O canal aqui, meu jovem, ele é feito para você. Seja bem-vindo, se inscreva. O canal aqui, meu jovem, ele é feito para você. O canal aqui, meu jovem, ele é feito para você.